E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia brasileira ainda estava piorando no primeiro trimestre do ano, mas piorou menos do que se previa. O copo está meio vazio ou meio cheio? Na verdade, está ficando cada vez mais vazio, mas talvez pare de esvaziar em breve. Esse é o resumão geral que a gente pode fazer do número do PIB que saiu hoje. O PIB é o balanço de como tem andado a economia brasileira. O crescimento do PIB nada mais é do que o valor da produção ou da renda de todo mundo no país, em um certo período. No primeiro trimestre desse ano, a economia quase não encolheu mais em relação ao trimestre final de 2015. Mas deu para sentir no dia a dia? Não, porque no PIB estão incluídas várias medidas. Por exemplo, quanto a gente consumiu, quanto o governo gastou, quantas empresas investiram e quanto o país vendeu lá fora, descontado quanto a gente comprou. O consumo privado, o consumo das famílias, ainda cai de modo horrível. Esse é o dinheiro que gastamos em compras, de TVs a carros, no mercado até no cabeleireiro. Esse valor do consumo caiu tanto que regredimos ao valor do que consumíamos lá pelo início de 2011. Regredimos cinco anos. A economia piorou um pouco menos porque o país está vendendo mais lá fora. E as empresas cortaram um pouco menos de investimento em novas fábricas e construções e máquinas. Essa piora mais devagar é um sinal de fundo do poço? Parece. Parece que vamos parar de piorar a partir de agora. Provavelmente, se não houver nenhuma tragédia nova, se não houver uma crise lá fora, se o governo ou o Congresso não fizerem mais besteira. Pelo menos, as previsões de piora da economia começam a despiorar. A mediana dos economistas vinha achando que a economia do Brasil iria encolher, tanto quanto no ano passado, quase 4%. Agora começam a falar em queda de 3%. É pouco, mas é melhor que nada, que melhora nenhuma. Isso quer dizer que em breve a gente pode ver melhora no emprego e no salário? Só lá pelo final do ano, talvez. Parte da economia vai melhorar antes de haver efeito no desemprego. Mas surgiu uma luzinha, uma vela pequenininha no fim do túnel. Boa noite.